Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou fazer aqui uma atualização sobre a interface do MetaReel. Quando vocês forem fazer upload de um novo projeto, então você vai entrar aqui nessa tela do começo aqui do MetaReel, vai clicar em New Project e a janela está um pouquinho diferente do que ela era quando eu gravei o curso, né? Então você escolhe aqui o sistema métrico ou imperial e você já diz nesse primeiro qual é a altura da lente. Então, no caso aqui eu vou colocar 1.60, eles usam um ponto, né? 1.60 e vou selecionar os meus arquivos aqui. Vou colocar o nome do projeto... 2.03 e aqui a gente pode arrastar as imagens para dentro dessa janela ou clicar. Ele tem a opção de Dropbox, Google Drive, OneDrive ou navegar pelo seu computador para achar as imagens. Eu estou com as minhas imagens aqui, já editadas, e vou selecionar todas elas e arrastar direto aqui para dentro dessa janela. Desse ponto aqui você já pode pedir para ele construir para você ou você pode começar a trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, Start Working, que é para começar a trabalhar. Build it for me, você vai apagar para eles construírem o tour virtual para você. Apertando aqui, ele carrega as imagens e vai criar o seu projeto. Você vê que o nome dele já está aqui. Então, a gente espera um pouco. Então, terminando de baixar as imagens, ele vai estar com todas as imagens aqui e você pode recomeçar a fazer o seu tour virtual daquela forma que a gente sempre fez. Seleciona por aqui, se você quiser fazer um novo upload da imagem, você pode clicar nessa setinha e, no meu caso aqui, vou selecionar todos. Como eu estou fazendo um parque, ele vai ter apenas um ambiente. Selecionei todos e vou criar um novo novo cômodo, New Room. Cliquei aqui. Daí para frente é o mesmo sistema que a gente já tinha utilizado. Então, pode partir para as próximas aulas. Até mais. Qualquer atualização eu vou estar sempre colocando aqui no curso, tá bom? Até mais, pessoal.